E aí, galera. Bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online. Agora a gente está fazendo a nossa primeira corrida de helicóptero. Vamos ver como é que é. A gente está com o Buzzard, que é o helicóptero mais recomendado, que é o que corre mais. E vamos lá. São duas voltas. Já deu para ver aqui o local. Ah, não. O cara quase pousou em cima de mim aqui. Que sacanagem. É por isso que eles vão por cima, né? Para eu poder sacanear o... Ih, já teve um que morreu. Bom, eu não sou o último porque teve um ali que morreu, né? Não, eu vou por cima. Não vou por baixo. Não sei por baixo ainda. Minha primeira corrida, pô, tem que ir na manha, né? Beleza, não peguei. Está de brincadeira, né, bicho? Que eu não peguei isso aqui desse tamanho. O cara tentou me matar ali também, mas tranquilo. Eu ainda não sou o último. Ou sou? Não, ainda não. Ih, pronto. Sou o último. Foi só eu falar. E o helicóptero já estava saindo fumaça. Está terrível. Vamos lá tentar não morrer, né? E abaixar para poder pegar esse daqui, que senão não vai dar. Até que deu para pegar uma velocidade legal aqui, com o buzzard, hein? Opa, ali foi quase, hein? Quase que a gente cai. Aqui tem que dar uma baixada básica e subir, 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 subir. Ufa! Pô, já pulei para terceiro, ó. Nada mal, nada mal. Caramba, está ficando cada vez mais difícil. E são duas voltas, né? O cara está tentando me passar. Vamos lá, pegamos uma velocidade legal aqui. Nossa, quase que eu peguei o poste. Teve um que cometeu suicídio. Então, por enquanto, eu não me suicidei, né? Não estou tão bem assim, mas... Estamos em segundo. E vamos lá. Infelizmente, eu não vou dizer que vai dar para pegar o primeiro, porque o cara está lá na frente. E agora que a gente vai fazer... Terminar a primeira volta, né? Estes primeiros aqui são tranquilos. Estamos indo na velocidade legal. Aqui você solta um pouquinho o acelerador, depois volta a pegar, né? Para poder passar por cima da ponte. Aqui tem que descer um pouquinho, né? Daquela primeira vez, a gente passou direto. É, se eu não morrer aqui, eu acho que eu consigo finalizar em segundo. E o bom é que fazer a corrida de helicóptero, você ganha pontos de pilotagem, né? Sua habilidade de pilotagem vai aumentando consideravelmente. Principalmente se você não bate, se você faz as coisas certinho, né? Por enquanto, a gente está indo bem. Não estamos perfeitos, não, mas... Dá para... Acho que dá para segurar o segundo lugar. Essa corrida engana muito. Quando você bota para frente, parece que ele vai muito para baixo. E nem sempre ele vai tão para baixo assim, né? Aqui, quase que a gente bate na ponte de novo. Sobe, 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 sobe. Bom, o primeiro terminou já, né? Está só assistindo. Então, vamos lá. Minha vez de finalizar. Nossa, aqui é perigoso. Beleza, não perdemos muita velocidade. Estamos aí correndo de boa. Somos o segundo ainda. Pô, o primeiro foi perfeito, hein, cara? Caramba, o primeiro foi muito bom mesmo. Eu achei que a gente estava colado no primeiro, mas não. E é isso aí. Finalizamos. Vamos acompanhar os retardatários aí agora. E acho que não vai dar para eles não, hein? Três segundos, dois, já era, meu irmão. Vai dar NC para você. Beleza, terminamos o segundo. Vamos ver quanto que a gente ganhou, né? A gente já tapou o máximo é 15. Como a gente chegou em segundo, ganhamos 12. 4 mil, nada mal. E 2 mil, nada mal. Vale a pena fazer a corrida de helicóptero. Valeu aí, galera, por ter assistido. Obrigado a todos. Se inscreve aí no nosso canal para ajudar a gente. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.